No vídeo de hoje eu vou te mostrar como marcar Hot Cues e Memory Points no equipamento e levar essas informações pra dentro do teu record box e carregar nas próprias músicas que já estão lá no teu computador. Bora pro vídeo! Primeira coisa, esse vídeo ele não é pra você pegar pendrives com músicas e aprender a copiar todas as músicas que estão no pendrive pro computador. Não, não é esse vídeo. Esse vídeo é pra você entender que se você cria no teu equipamento o ajuste de grid da música, por exemplo, ou se além do ajuste de grid da música se você cria Hot Cues na música então, por exemplo, criei um Hot Cue aqui criei um Loop, salvei um Hot Loop posso gravar também pontos de memória criei um Cue, Memory criei outro Loop, salvei agora um Loop de memória memória, Memory tudo isso são informações que estão salvas no pendrive agora, beleza, se eu quiser essas mesmas configurações em outros pendrives eu basta eu carregar esse pendrive aqui no meu computador e olha lá, eu vou colocar o pendrive no record box e agora você vai entender que pelo record box você pode também puxar as informações que estavam sendo colocadas nas músicas e agora eu venho aqui então no Sync Manager quando eu abro o Sync Manager eu preciso encontrar o pendrive aqui agora perceba que essa playlist sem direito tem essa música ela só tem um Memory aqui agora nós vamos no Sync Manager e eu venho nesse atalho Kill Grid Info quando eu clico para a seta para a esquerda olha o que vai vir da música Kill Point em Loop Point Hot Cue, Beat Grid e também Track Information tipo coros, comentários, as estrelinhas agora tudo que eu fiz no CDJ dos Hot Cues, Hot Loops tudo isso que a gente viu foi então pré-carregado para o computador perceba que agora essa música aqui por exemplo ela tem os Hot Cues que a gente criou lá no equipamento interessante né então se você prefere fazer os teus Hot Cues fazer os teus Loops, teus Memories no equipamento e quiser salvar no computador para daí carregar para outros pendrives a informação é isso que você aprendeu no vídeo de hoje não esquece de dar aquele teu joinha esperto para o prof se não é seguidor do canal aproveita aquele momento e segue também e lembre-se que eu tenho cursos para DJ pois é, tem o curso DJ básico tem o curso DJ avançado tem o curso de gravação de set introdução lá no Ableton Live então são três cursos muito legais se você quer saber mais sobre eles vai na descrição do vídeo e também não deixa de colocar nos comentários aí se o vídeo de hoje foi útil para você ou não é aquele rapidinho mas que sempre traz boas informações um grande abraço até o próximo e aí 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 e aí